Afro-Cena, um podcast sobre cinema negro. Olá a todas, todos e todes. Eu sou a Petita Reis. Eu sou a Alexia Furacão. Eu sou a Mariane Neves. E hoje a gente tá muito contente, muito feliz, que a gente tem uma convidada aqui muito especial. Ela é carioca, premiadíssima. Estamos aqui hoje com a Sabrina Fidalgo. Ela é diretora, roteirista, atriz e produtora. Ou seja, essa mulher faz tudo, né, gente? Seus filmes já foram exibidos em mais de 300 festivais, tanto nacionais quanto internacionais. Em março de 2018, ela foi eleita como a oitava mulher que está revolucionando aí os paradigmas no seu território. E a gente tá muito feliz. Antes de mais nada, muito obrigada, Sabrina, pela sua presença aqui. São mulheres como você que tá no cinema que nos inspiram a continuar nesse meio que a gente sabe que é um pouco mais difícil pra nós enquanto mulheres pretas. Um prazer enorme. Obrigada pela apresentação tão maravilhosa. Tô muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês. É sempre maravilhoso poder dividir um pouco, né, da minha história, das minhas ideias, né, com mulheres tão incríveis também. Prazer. Então, acho que pra iniciar, a gente quer saber de onde que surgiu Sabrina Cinema, como que foi esse encontro aí, essa paixão, porque a gente percebe nas suas obras o quanto que você é apaixonada pelo que você faz. Ah, legal, vi isso. Bom saber. É verdade. Assim, eu tenho uma paixão mesmo pelo fazer cinema e pelo cinema também, né? Enquanto cinéfila, né, espectadora de filmes, eu sou muito passional em relação a isso. Acho que fui mais, assim, mas continua sendo uma grande paixão na minha vida. Começou muito cedo, assim, na minha vida, essa história toda, né? Começou como espectadora, que foi um legado herdado, né, dos meus pais, que gostavam muito de cinema, eram pessoas do teatro, mas que tinham a paixão pelo cinema também, especialmente meu pai, que era um apaixonado, um aficionado por cinema, assim, de uma maneira mais sistemática, né, em comparação com a minha mãe, e ele era cinéfilo mesmo. Ele era o tipo de pessoa que ia ao cinema praticamente todos os dias, assim, em qualquer brecha que ele tinha, ele ia ao cinema. Então, eu herdei isso dele. Ele me levava ao cinema, né? Assim, eu comecei a frequentar salas de cinema muito cedo, assim. A minha primeira lembrança de ter frequentado uma sala de cinema é muito remota, eu tinha quatro anos de idade. E aí, a partir disso, assim, era fazer parte da rotina da minha infância, né? Assistir filmes, seja no cinema ou em casa, e falar sobre os filmes, né? Enfim, toda essa coisa. Então, isso, para mim, foi algo que vem desde a minha infância. E eu... E esse facinho começou nessa época, né? Bem pequeno ainda, né? Então... Mas eu tomei a decisão mesmo de fazer, de viver disso, de me tornar uma cineasta um pouco depois, assim, né? Já na adolescência, eu estudava teatro, eu pensava em ser atriz e continuar ser atriz, né? Que eu atuava nas peças da companhia dos meus pais, mas na adolescência eu achava que esse seria o meu destino, né? A atuação. Mas aí, em dado momento, eu me dei conta que eu não... Era pouco, assim, sabe? Eu queria mais. Eu queria poder ter total controle sobre tudo, Aloka. Bem diretora, bem diretora. E foi aí. Bem diretora ela. É, eu queria ter controle. Eu queria... Eu não gostava dos textos, né? De ninguém. Eu não gostava do que era relegado para mim enquanto atriz, né? E muito desse panorama, né? Que a gente, infelizmente, ainda carrega aqui. A gente ainda tem aqui no país esse racismo todo, né? Essa situação de atores negros que estão sempre relegados a papéis, né? Enfim, menores, subservientes, etc. Então, isso tudo já... Eu já comecei a ficar desapontada, né? Com essa possibilidade de carreira. Eu falei, eu escrevo super bem. Por que eu tenho que ficar esperando alguém me chamar para ter alguma coisa, né? Para atuar num texto ruim, para fazer um personagem horroroso. Eu mesma posso escrever textos muito melhores e escrever para mim, né? Eu vou escrever para mim. Vou escrever... Então, foi mais ou menos isso. E aí, eu já tinha essa... É, mas é... E eu já tinha esse background, assim, de cinéfila, né? Eu sempre assisti muitos filmes. Na adolescência, eu me tornei cinéfila mesmo, assim, de sistematizar o boleto todo, de anotar, de saber todos os filmes, o elenco, tudo. Ficha técnica de cada filme que eu assistia. Então, eu já tinha isso, né? Em mim. Então, eu falei, cara, eu vou estudar cinema para eu poder fazer meus filmes. Eu vou escrever. Hoje eu vou atuar. Obviamente, vou produzir também. Então, foi assim. Foi isso. E com papéis que você acredita, né? Porque a gente sabe que é isso que você traz. Muitas vezes, os papéis que são predestinados para as pessoas negras, né? São sempre esses lugares subalternos, né? E não dentro da nossa subjetividade. A gente também ama a gente. A gente também pode fazer uma comédia que seja de acordo com aquilo que a gente acredita enquanto comédia, né? E a gente sabe que os filmes, geralmente, brasileiro, quando predestina um papel para uma pessoa negra, é sempre nesse lugar de subalterno, marginalizando os nossos corpos, desumanizando a nossa forma de enxergar o mundo, né? Confesso que eu amei muito Black Berlin. Eu amei. Eu vi você falando numa entrevista que você falou assim, ah, é um filme que eu nem gosto tanto, mas eu amei. Eu amei enquanto linguagem e a narrativa em si, sabe? Principalmente quando você traz uma pessoa baiana com todo o sotaque ali dele, né? Eu enquanto baiano morando na Alemanha, estudante na Alemanha, como que é essa realidade? E aí, quando você traz essa questão também do subconsciente dele, na verdade, quando ele traz os sonhos, né? E aí você trabalhou muito a questão daquelas imagens mais estouradas também. E eu achei incrível. Eu quero saber como foi fazer esse filme, porque eu fiquei apaixonada real. Gente, pois é. É um filme que eu demorei muito para aceitar esse filme, assim, né? Para aceitar, não. Aceitar, eu sempre aceitei, mas para gostar dele, porque ele é um filme de baixo orçamento. Ele é um filme que tem algumas deficiências que eu tentei transformar em inventividade, né? Em criatividade, né? A gente filmou com vários tipos de câmera, quando dava para filmar e nem sempre a gente estava com a mesma câmera. Então, tinha esses problemas o filme, né? Como qualquer filme de baixo orçamento e tal. Só que era numa outra época, assim, né? Tipo, que nem tem tanto tempo, mas a tecnologia já mudou, né? De lá para cá. Esse filme tem... Na verdade, eu rodei esse filme, comecei a rodar ele em 2007, lá em Berlim. E aí eu parei durante um ano e tal, que aí foi o período que eu voltei para o Brasil, voltei para o Rio, e ficou meio parado. E aí, quando eu comecei a montar o filme de novo, na verdade, aí eu tive a ideia de filmar o flashback do personagem no Rio. E aí isso passou, já era, assim, um ano depois, né? Então, já era 2008, 2009. E aí fui montar o filme em 2009, e aí nasce nessa época. Enfim, a gente está falando de 12 anos, 14 anos atrás, é isso? Já tem muito tempo. E a tecnologia mudou de lá para cá. Já era digital, né? A gente filmou com digital e tal, mas era mini DVD, era todo um rolê, que hoje em dia é tudo muito prático. Então, enfim, eu estou falando disso para ilustrar como foi difícil naquela época, porque esse foi um filme totalmente independente, né? Tipo, ele não foi um filme que eu realizei com apoio da escola, da universidade, ou que teve patrocínio, ou crowdfunding, não teve nada, entendeu? Então, ele demorou para ser finalizado. Então, por conta disso, eu fiquei durante muitos anos com uma certa vergonha até um pouco do filme, né? Assim, e foi muito louco, porque eu não esperava nada desse filme na época. E ele foi meu cartão de visitas quando eu voltei para o Brasil, assim, porque eu não conhecia ninguém de cinema, praticamente, eu não sabia nem por onde começar. E aí, quando eu terminei de montar o filme, eu falei, bom, vou enviar para os festivais, mas eu não esperava nada. Eu falei assim, esse filme, ninguém vai selecionar esse filme para nada, o filme está super, né, B.O., B.O.zão, enfim, não vai rolar nada. E, para mim, a surpresa rolou muito, porque esse filme, ele foi, enfim, ele passou por muitos festivais, ele foi selecionado, ganhou prêmio, ganhou prêmio na Alemanha, ganhou prêmio na UFAP, ganhou prêmio aqui. E eu, na época, não entendia, mas como pode? Mas, hoje em dia, eu gosto desse filme, eu tenho carinho por esse filme. Esse filme é muito visionário, eu acho, a meu ver, assim, em vários sentidos, assim, tanto dentro da minha proposta estética, né, porque quando você vê os filmes mais atuais, você vê que tem, já ali, já tem uma ideia estética que eu sofistico depois. E também as temáticas, porque é um filme que fala sobre a solidão da mulher negra, a solidão do homem negro, o filme que fala sobre determinados tabus que a gente só começou a falar sobre isso abertamente agora, há pouco tempo. Esse homem negro que busca na figura da mulher branca um refúgio, essa coisa toda. e toda essa problemática que é muito difícil de ser falada, porque é uma ferida que a gente tem. E eu falando daquilo, assim, naquela época, e esse encontro com essa outra personagem, essa imigrante do Senegal, também, que é uma outra problemática, mas que também está dentro do povo diaspórico, né, dos problemas diaspóricos. Sim, tem várias camadas, e é engraçado ver isso hoje em dia, assim, porque eu falo, gente, como... Porque na época, eu acho que eu não tinha tanta consciência do que eu estava falando. Foi uma coisa muito estiva, assim, mas hoje em dia, eu vendo esse filme, ele é muito sofisticado, assim, em termos de narrativa, de proposta, de estética também, né, como você falou, tem toda a coisa dos sonhos, das imagens estouradas, mil coisas ali. Mas, assim, Sabrina, a gente estava comentando, você até comentou um pouco sobre essa sua estética própria, e aí isso desperta muito uma curiosidade para a gente, porque a gente sempre debate isso dos nossos corpos como pessoas pretas, de como a gente é ensinado que a gente não pode errar, e a gente simplesmente não pode errar, porque questões de oportunidade, isso e aquilo, né, várias questões. E aí eu queria saber como que foi desenvolver essa sua própria linguagem, sua própria estética, como que se foi uma coisa que antes você não fazia, ou sempre você teve essa vontade de, por causa disso que você falou, de papéis bons, disso, daquilo. Da onde veio? Como que foi essa construção? Então, a questão estética, ela veio mesmo da cinefemia mesmo, né? De eu começar a assistir os filmes de forma mais sistemática, entender quais diretores ou diretores eu gostava mais e o porquê. E aí, quando eu descubro o porquê, por uma questão estética. Eu entendo que o que a gente chama de cinema de arte está ligado a uma proposta estética, sobretudo, né? Junto com a questão da narrativa e tal, mas também muito dessa pegada estética, porque, no final das contas, é arte, né? A gente está falando de sétima arte, né? É uma forma de se fazer arte. E o que difere arte da outra é justamente a questão da estética, que é muito importante. E o que diferencia grandes artistas do cinema de outros que não são tão grandes é justamente isso, né? Porque cada um desses grandes diretores ou diretoras que eu sempre admirei, eles tinham isso em comum, né? E aí, quando eu me dei conta disso, isso virou algo que virou uma busca para mim também, enquanto artística. Porque, né, você vê um filme do Spike Lee, cinco minutos, você já identifica que é um filme dele, porque ele tem a linguagem dele, ele tem a estética dele. Você vê cinco minutos de filme do Almodóvar, você já identifica, né? E de Fellini, e daí por diante, né? Do Akira Kurosawa. Enfim, todos eles têm isso em comum. E eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito estética, né? Assim, eu gosto de artes plásticas, eu tenho também, enfim, eu tenho todo esse rolê. Então, para mim, sempre foi um objetivo. Assim, eu nunca quis ser uma diretora que faz, ah, vou fazer, vou dirigir um filme, que, sei lá, qualquer pessoa poderia ter feito. Assim, a minha ambição sempre foi essa, assim, de definir uma linguagem, de criar uma linguagem de modo que as pessoas pudessem identificar esse estilo meu, né? E assistissem os meus filmes por causa disso, justamente. E aí me deu o direito de errar muito, assim. Eu acho que eu, a minha cinematografia, assim, acho que eu dirigi oito ou nove curtas e médias, enfim, ela não é uma cinematografia perfeita, né? Ela é errática, né? O Black Berlin tem muitos erros, o cinema mudo tem muitos erros, os meus filmes têm problemas, o Alfazema tem problemas. mas eu acho que é parte dessa busca, né? Assim, eu acho que eu me permito, justamente, por isso que eu não realizei nenhum longa até agora. As pessoas, às vezes, ficam pressionando, perguntando, assim, ai, coitada, ela não fez nenhum longa, né? Eu falei, não, não é coitada, meu amor, é porque eu realmente não fiz, porque eu não quis, porque eu não me sinto, não me sentia pronta ainda para realizar um longa, porque a partir do momento que você realiza um longa, você já, você não pode errar, né? Da maneira como eu venho errando tanto. Então, o fazer, o realizar curtas, tantos curtas e médias, faz parte desse processo também de criação de linguagem, de acessos e de erros, de ensaio, né? São filmes e ensaios, assim, eu chamo de filmes e ensaio, porque está nesse lugar também onde eu me dou o direito de errar e a partir do momento que eu realizar os longas, aí eu já não vou ter tanto espaço, assim, de improviso, né? De experimentação, né? Assim, já vai ser algo que vai me demandar mais. É coisa de errar, né? Que a gente não pode errar. Não, a gente, né? Mas eu me dou o direito, assim, eu tento ir um pouco contra esse senso comum, assim, sabe? Porque se a gente ficar reproduzindo tudo aquilo que se espera da gente, a gente nunca vai sair dessas amarras, sabe? Então, eu erro, assim, eu erro. Eu erro linda. E eu erro com dinheiro público ou sem dinheiro público, porque a maioria das pessoas brancas, elas erram o tempo inteiro com o nosso dinheiro, né? E eu erro bonita, né? Então, eu me coloco nesse lugar porque eu acho que a gente tem que se colocar nesse lugar também, sabe? Porque, assim, a gente não pode ficar esperando que a sociedade ou algo ou alguém tire a gente desse lugar que sempre foi pensado, né? Para a gente. A gente tem que sair por conta própria. Então, eu penso assim. É referente mais ao seu mercado de trabalho. O que você sente? O que mudou? Assim, em relação. Qual dica que você daria para alguém, uma pessoa negra que está agora querendo entrar no cinema e para ela não desistir, né? Porque é muito difícil, né? A gente entra no mercado de trabalho, tem muitas pessoas brancas, tanto na faculdade quanto no próprio sete e, às vezes, com narrativas negras. E aí, qual dica que você daria para essa pessoa para ela conseguir não desistir também, né? Mas quando você fala das narrativas negras, você está falando das pessoas brancas que estão... Isso, exatamente. As pessoas brancas... Os sequestros das narrativas. Isso. Como que a gente pode contar a nossa própria história? É, eu acho que a gente tem que se colocar sempre e deixar muito claro, né? As coisas, assim. Eu sou o tipo de pessoa que eu não tenho papas na língua, né? Eu sempre estou criticando, né? Esse... O status quo. Eu estou sempre criticando tudo isso, né? e falo mesmo e eu faço valer e faço valer dos meios que eu tenho disponíveis, né? Eu escrevo para jornais e sites, etc. Eu sou muito ativa nas redes sociais. Então, eu sou uma pessoa que eu não deixo passar, sabe? Assim, eu não vou deixar de criticar. Não importa. Ah, mas é uma colega, um colega, uma pessoa maravilhosa. Não interessa. É um privilegiado branco que nunca se importou em dividir o pedaço do bolo de forma democrática com pessoas pretas, seja no processo, né? Atrás das câmeras ou seja, na frente das câmeras. Ou seja, essas pessoas estão aí há anos estudando, né? Se beneficiando de todo um sistema supremacista branco e estão realizando, né? Ao longo desses anos todos, só filmes supremacistas brancos e aí, quando elas entendem que o mercado agora está querendo e necessitando de narrativas negras, elas se apropriam disso de forma indevida, né? E elas fazem valer dos privilégios que elas têm para conseguir levar a cabo esses projetos. Então, agora a gente mesmo tem filme que está... que foi... como é que se diz? Não foi indicado ao Oscar, mas que foi... Esse pré, pré, pré do Oscar. Como é que se fala isso? Não tem perno para isso. Para selecionar... É, digamos, para selecionar, a gente tem filmes aí curtos, né? Não vou entrar... Não vou dar nomes aqui, mas, enfim, que é... Procure saber que de pessoas, diretoras brancas, né? Que, meu amor, fizeram filmes sobre pessoas negras do que essas pessoas... Pessoas que nunca antes se interessaram, né? Sobre nós, né? Sobre as nossas histórias narrativas e nem em dividir esse bolo com a gente. Mas, então, e aí fica todo mundo ah, maravilhoso, incrível isso e aquilo. Não, não é maravilhoso, não é incrível, entendeu? É uma filha da potícia. É uma filha da potícia. Tem que falar sobre isso, né? E eu acho que uma das maneiras que a gente tem para se posicionar a respeito disso é realmente se colocando, né? E eu acho que uma das coisas boas, né? Uma das vantagens incríveis de viver no mundo como o de hoje em dia é o acesso à internet, é a democratização das vozes dos espaços. Porque, se fosse há 20 anos atrás, a gente não teria onde falar. Nada disso estaria acontecendo, né? Na verdade. Eu acho que essa grande revolução global que a gente vive decolonial desse processo que nós estamos vivendo já há algum tempo é graças à internet, onde todas as vozes ganharam, né? Uma plataforma, né? Ganharam um microfone, né? Ganharam espaço. De outra maneira, jamais teríamos acesso a tantas mudanças como nós estamos tendo hoje em dia. Então, eu acho que uma das maneiras de se fazer valer da internet é realmente colocando, fazendo críticas abertas, sabe? Sem medo, perigo. Porque a gente não tem nada a perder também, né? A gente não faz parte desse sistema aí, né? Tipo, a gente não está, a gente não ficou ganhando 500 editais do FSA, né? três editais por ano ao longo de 15 anos, como a branquitude do cinema usufruiu disso tudo aí. Então, eu acho que é isso. E a gente não tem que ter medo de gente branca, a gente tem que ter medo da gente, sabe? Porque, assim, ah, mas eu estou na escola com um monte de gente branca, tipo, use a busca dessa gente, bota para trabalhar, bota para dar dinheiro, bota para patrocinar, bota para carregar coisa para a gente. É isso aí. Oiá, oiá, pai, oiú. O primeiro episódio do ano foi um spin-off sobre o amarelo. E a gente criticou exatamente a mesma coisa que você criticou. E, às vezes, parece que só a gente enxerga certas coisas, sabe? Nessa questão da direção branca. E, sabe, chega, faz todo um... Tem as minhas críticas ao MCD. E ele faz todo um circo para falar que está colocando os pretos no topo. Aí você vai ver o público do show dele. A maioria é gente branca. E aí, não, porque os pretos têm que estar no teatro municipal, porque isso e aquilo. Mas é uma coisa muito seletiva. E eu vejo que é muito também para... Na frente das câmeras, sabe? Para ver. Para o povo ver o que está fazendo. Sendo que, quando você vai ver, ele coloca simplesmente um cara branco para dirigir, sabe? Num filme que ele fala sobre toda a trajetória do povo negro no Brasil. Então, assim, tem muita... Tem muita essa questão também. E eu acho que, nesses momentos agora, eu não sei como deve ter sido para você antes, quando você estava iniciando, mas eu acho que a gente está tendo mais um processo de aquilombamento, né? Onde a gente não fica sendo a louca. Tipo, tem outras pessoas que também veem isso, que estudam como eu. É, eu, assim, eu faço a louca sempre, né? E aí tem momentos até que eu acho... Gente, eu sou a louca sozinha mesmo, assim, né? Porque aí vem aquela enxurrada. Porque, assim, tem uma coisa que nós não somos iguais, né? Porque tem essa ideia, né? De que todos os pretos, né? O ler preto, todo mundo igual. Mas não é tudo igual. A gente tem vários níveis de pensamentos e trajetórias, né? Mil coisas, né? Tipo, tem várias correntes aí de movimentos pretos que se diferenciam entre si, e etc., etc. E eu não concordo com tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho... Eu exponho bastante a minha opinião. Eu sou uma pessoa que cultiva muito o pensamento crítico, né? Inclusive, com os nossos, né? O que é algo que é visto como um tabu, quase. Então, tem alguns haters, assim. Eu criei alguns haters nos últimos anos. Muito por conta disso também, de discordar da maioria, né? Da galera preta. Principalmente de uma galera preta muito jovem, que meio que descobriu esse rolê agora e enxerga as coisas com radicalismo meio exacerbado, etc., etc. Enfim, isso tudo para dizer que acho... Eu nem sou fã do Emicida, não conheço nenhuma música deles. Você me perguntar uma música do Emicida, não sei nenhuma. Não curto, assim, não sei nada dele. Respeito, né? É uma figura que está aí, aparece na TV e tal, mas eu não me... Não é um ídolo, não é nada para mim, assim, no sentido. Eu sei que teve, eu tenho algumas histórias pregressas, já algumas polêmicas que eu nem sei exatamente de que ordem são. É, clareva. Isso é para dizer o quê? Que quando veio esse documentário na Netflix e aí eu comecei a ver muita gente muito emocionada, você se emociona muito facilmente também com tudo, né? Ai, o documentário! Eu nem vi o documentário para ser sincero com você, eu nem vi. Mas, assim, foi muito simples. Eu entrei no Google, botei o nome do filme e aí apareceu a ficha técnica. Aí eu falei, tá, que interessante. Aí eu vi o nome do diretor, vi o sobrenome, Ouro Preto. Preto com esse nome não tem muito, não é mesmo? Vamos procurar saber quem é essa pessoa? E aí, pesquisando, descubro quem é o diretor. É um diretor branco, paulistano, que é sobrinho do Dinho, Ouro Preto, que é o cantor, né? Do grupo Capital Inicial e que é descendente desse visconde de Ouro Preto, né? Ou seja, é uma pessoa que já vem de uma família colonial, branca, usurpadora no sentido dessas capitanias hereditárias todas que é o Brasil, né? Então, é uma pessoa privilegiada, né? Então, eu fiquei meio assim, mas como é possível toda essa gritaria, toda essa emoção para um documentário que se diz preto, né? no sentido filosófico, no sentido da feitura, no sentido de tudo, que é realizada por uma pessoa, um homem branco, hétero cis, ou não sei nem se ele é hétero cis, mas o Arevas é um homem branco, privilegiado, herdeiro, né? de uma família, enfim, colonial, brasileira. Então, para mim, isso foi assim, cara, esse discurso com o qual o filme foi vendido, a partir desse momento, para mim, caiu por terra, assim, sabe? Porque, gente, mais do mesmo, assim, tantos diretores pretos, tantos, assim, sabe? Tipo, tem tanta gente foda, sabe? E depois de todas essas polêmicas que a gente passou, né? Nesse ano, nesse último ano, que teve polêmica lá da Antônia Pelegrino falando que não tinha Spike Lee, né? Então, Avas do Varneis no Brasil para dirigir uma série sobre Marielle, né? E mil coisas, isso e aquilo, aí vem George Floyd, Black Lives Matter, aí todo mundo vira antirracista, todo mundo, enfim, se coloca nesse lugar e aí o cara preto vem, entrega um documentário dirigido por uma pessoa que simboliza tudo isso, né? Toda essa supremacia branca da história do Brasil, assim, né? Indiretamente. Então, cai por terra para mim todos os discursos, sabe? E é que é isso mesmo, acho que a gente tem que falar abertamente sobre essas coisas, porque, assim, o que a gente quer ter, não, ele tem todos os direitos de trabalhar com o que ele quiser, quem sou eu para criticar, mas aí eu acho que a gente também tem que mudar o discurso também, né? Se você está falando que você está na luta preta, que você se coloca nesse lugar, né? Tipo, como eu sou uma... Aí eu acho que você tem que ser no mínimo sensato, né? Verdadeiro, eu acho, verdadeiro com o que você procura. Verdadeiros, exatamente, sabe? Ou então não faça esse discurso, seja uma pessoa, assim, liberal, ah, não, eu trabalho com todo mundo, eu sou uma pessoa que acredito no potencial de todas as raças, sei lá, faço um discurso, mas não faz um discurso, né? Mas não faz um discurso e aí na prática você, sabe, você está, na verdade, perpetuando, ajudando a perpetuar mais do mesmo, né? Então, desse racismo estrutural. Então, eu acho contraditório para dizer o mínimo. Rainha e Alfazema, né? que eu assisti os dois, parabéns, incrível, eu acho que quando você fala que você já criou meio que uma estética, né? Mesmo, que a gente percebe que você faz essa questão, você quebra a parede em todos os filmes que eu assistia, percebe que você, né? Tem isso enquanto linguagem, então é muito facilmente a gente identificar um filme seu por conta disso como uma coisa que já marca, né? Você enquanto um artista que já criou essa linguagem e eu quero saber, fiquei sabendo aí que vamos ter o quê? Uma trilogia? Quero saber sobre isso, que eu assisti os dois e não sabia. se você puder contar um pouquinho sobre como que surge, né? Essa ideia de fazer uma trilogia com o Fazema, a Rainha, e aí eu estou sabendo que vai vir um longa aí, então se você puder falar sobre isso. Isso. É, uma trilogia do carnaval, porque para mim, assim, eu estou fazendo um estudo, um estudo estético, um estudo filosófico, um estudo narrativo sobre o tema carnaval que me é tão caro, porque para mim, carnaval, eu que sou carioca, essa coisa toda, é muito importante, né? Assim, é importante na minha vida, né? Aqui, é importante para a minha cidade, né? E tal. faz parte, né, naturalmente, né, do lugar onde eu nasci e cresci, e também eu acho que é o que nos define enquanto nação fora do Brasil, né? É, quando a gente pensa em Brasil, no mundo, né, o carnaval é o que nos representa, é o que nos define, né? Não é o Oktoberfest em Blumenau, sabe? É o carnaval. E o carnaval, ele é uma apropriação preta, né? De tradições católicas europeias, né? Que foram trazidas para cá e que o povo preto se apropriou e criou, em cima disso, né? Uma cultura átua brasileira, né? Com samba, com tudo. e me interessa muito, assim, em vários níveis, assim, esteticamente, musicalmente, eu acho que o carnaval, ele não foi tão ilustrado, tão mostrado na nossa cinematografia, como deveria, talvez. Tem, obviamente, filmes sobre carnaval, Na época da Atlântida tem muitos filmes sobre carnaval, mas sempre nesse lugar chanchado, do deboche, né? Não num pensamento estético, De uma representação brasileira que te possibilita pensar a arte de várias maneiras, diferenciadas e tal. Tem alguns filmes, né? O Orfeu, o Negro, que nem é um filme brasileiro, né? Que é um filme francês, na verdade, que foi o único filme, não é brasileiro, é um francês, que foi filmado aqui nos anos 50, com atores brasileiros, que ganhou um Oscar de melhor filme estrangeiro, muita gente acha que é um filme brasileiro, mas não é, a gente não ganhou Oscar. E aí, depois, Cacá Diex refilma nos anos 90 e tal. Enfim, a gente tem, o Cacá Diex é um diretor que tem alguns filmes sobre carnaval e tal, mas são poucos, eu acho, sabe? Então, muito por conta disso, eu resolvi fazer essa trilogia porque eu queria ter o Carnaval Pano de Fundo para várias histórias que eu quero contar sob vários prismos diferenciados. Então, a gente tem um carnaval mais melancólico, um carnaval preto e branco atemporal, é um carnaval glamuroso também porque o preto e branco dá esse glamour, essa coisa que tira do tempo atual e leva para um tempo que pode ser passado, pode ser futuro, pode ser tudo. Ele nunca fica velho porque é preto e branco. Então, é interessante porque dá essa elegância para aquelas vestimentas, para os tecidos e brilhos e foi muito interessante fazer o Rainha desse ponto de vista também. É quase um filme de terror também, um filme de terror psicológico. E aí tem o Alfazema que já é completamente diferente, que já é um filme que explode cores na tela, um filme de corpo, muito corpo, muita pele, muito glitter. É um filme debochado, um filme que tira onda do próprio fazer cinema e do próprio filme que está sendo realizado. É tipo um grande deboche a Fazema. E aí vai ter a terceira parte, que eu não posso falar muito por questões contratuais mesmo, porque vai ser um honra, finalmente. E eu estou realizando esse projeto junto com a Gulani, que é uma grande produtora de São Paulo e tal, junto com o Final Produções e a Gulani. Então, a gente está num momento ainda de desenvolvimento, mas vai ser lindo. assim, é isso. Eu não posso falar nada sobre a história em si, né? O nome do filme, pelo menos por enquanto, é Carnaval com K. E é isso. Eu espero que, esse ano ainda, a gente que inicie a produção. Sabrina, você falou sobre a Fidalgo Produções e aí é uma coisa que eu tenho curiosidade é de saber também desse movimento. Você abriu uma produtora, também foi um movimento de criar espaços? espaços? Você sente que... Como que é essa relação de coproduções? Como é que você sentia no começo e quais foram as motivações de formalizar numa produtora, assim? Isso é uma coisa que eu herdei, né? Assim, de casa mesmo, assim, né? Os meus pais eram artistas independentes, eles eram criadores, né? Das suas obras, né? Meu pai tinha companhia, os meus pais tinham companhia de teatro, teatro profissional negro. Eles tinham empresas, né? Então, tinha... A Fidalgo Produções, na verdade, ela era a empresa dos meus pais, mas da parte de eventos e coisas, né? Eles tinham a empresa para a produção das peças, tinham essa empresa mais de produção de eventos, etc. E tinham uma empresa sem fins lucrativos também. E essa Fidalgo Produções, ela já existia, ela estava... Era uma empresa que estava arquivada, digamos, e quando eu volto para o Brasil, minha mãe fala, tipo, vamos desarquivar a Fidalgo para você e a gente muda o estatuto da empresa para ela virar uma produtora de cinema e da Benem. Porque é importante a gente ter essa autonomia, né? É importante a gente ter o controle da nossa obra e não se deixar ficar nas mãos de outras pessoas que, de repente, a gente vai perder uma série de dinheiro, a gente vai perder dinheiro, a gente vai perder direitos. Enfim, a gente tem que ter esse controle mesmo da artística total, né? A minha empresa, na verdade, não é uma produtora grande, é uma produtora pequena, assim, né? Eu tenho praticamente uma funcionária, mas eu entro sempre como co-produtora em todos os projetos. Porque eu sempre estou fazendo, realizando os meus filmes em co-produção, né? Até mesmo para viabilizar, porque é isso, né? Juntando forças, né? Eu sempre trabalho com produtores que são maiores para que a gente consiga, para que elas agreguem valor para os projetos. Mas eu estou sempre ali, porque eu, como autora, né? de todas as minhas obras, eu sou aquela que estou, na verdade, possibilitando que as outras empresas também tenham um produto final, né? Bacana. Então, obviamente, é importante que eu seja detentora dos direitos, né? Majoritária, assim. Então, é nesse lugar, assim, a minha produtora. Não tenho ambição de ser, sei lá, como a Juliana Vicente, que tem a prata portê, que é uma coisa grande, ela tem vários funcionários, todo babado. Não é isso, até porque eu sou uma diretora autoral, assim, né? Eu não tenho... Eu não sou uma diretora comercial. Posso até vir a dirigir, né? Produtos, projetos comerciais, né? E coisas do tipo, mas, assim, a minha pegada é outra, né? Então, a minha produtora está mais nesse lugar, assim, sabe? De me dar uma autonomia enquanto artista, burocraticamente falando. Eu ia falar que eu achei tudo essa questão de o lugar que você se coloca, se permite se colocar, né? De você é uma diretora autoral, e aí é assim, sabe? Assim que deve ser feito. Eu acho muito incrível, porque tem também essas coisas da gente, às vezes, fazendo coisas para abrir caminhos e tudo, e você simplesmente não se sujeita. É, não acho importante falar isso, porque, assim, eu acho que tem muita confusão ainda em relação a essas possibilidades que o fazer cinema dá. E eu acho que a galera preta, como nunca teve muito acesso a esse mundo, a esse meio, assim, às vezes fica... Eu sinto que rola confusão, assim, sabe? Em relação a isso. Por que que acontece? Você pode atuar de várias maneiras no mesmo meio, né? Assim, existem vários tipos de diretoras, né? Existem diretoras que fazem, topam tudo, fazem qualquer negócio. Existem diretores que não são roteiros, não são autorais, né? Ou seja, elas escrevem os próprios roteiros, elas só dirigem projetos que chegam a elas. E aí tem as diretoras que são autorais, né? Que só fazem, né? Só dirigem seus próprios projetos, seus próprios roteiros. E aí tem aquelas... Diretoras que são autorais, mas também fazem muita coisa comercial. Pagou, está fazendo. Enfim, não tem muito critério, não tem muita relação com estética, não tem muita relação com linguagem, né? Está mais ali no circuito pop. E está tudo vale, gente. Tudo vale a pena. É só para que a gente entenda como funciona, né? Tudo é possível. Existem vários caminhos para se seguir, né? Eu, por exemplo, obviamente que viver, pagar minhas contas como diretora autoral, agora nem tanto. Agora é mais tranquilo, mas hoje em dia eu tenho um nome, eu tenho uma carreira, enfim, eu me coloquei também num lugar muito específico, porque acho que eu não fui colocada, eu me coloquei. Porque se a gente ficar esperando alguém colocar a gente, talvez esse dia nunca chegue, então você chega e se coloca. Então, eu desde... Assim, há muito tempo já que eu me coloco num lugar assim, tipo, eu não sou qualquer um, eu sou... Eu tenho uma assinatura, entendeu? Eu sou foda. Os meus filmes são incríveis e é isso, entendeu? Os meus filmes já foram exibidos, já foram vistos por mais pessoas do que o seu filme que precisou, enfim, captar recursos com dinheiro público e não fez nem bilheteria, nem nada, entendeu? Então, assim, a gente tem que saber o nosso lugar e se colocar nesse lugar. Porque acho que, na verdade, é isso, é sobre isso. Mas por que eu estou falando? Porque é... Não, porque acho que é importante a gente saber exatamente qual o papel, qual o nosso papel dentro dessa engrenagem. Existem vários papéis possíveis. E eu não estou dizendo que existem papéis melhores ou piores, eu só estou dizendo que acho que é importante a gente entender, e quanto mais rápido a gente entender isso, melhor, né? qual o papel que a gente quer seguir dentro desse esquema. Ah, lembrei, eu estava falando da questão de viver como diretor autoral. Então, obviamente, eu fiz muitos frilas, assim, até eu conseguir realmente viver disso, né? Então, eu fazia muita... Como eu tive essa oportunidade de morar fora, como eu falo várias línguas, eu falo idiomas e tal, não sei o quê. Então, durante muito tempo, eu fiz produção, seja por executiva, a direção de produção para produções gringas que vinham para cá filmar e tal, não sei o quê. E aí eu vivi meio que disso até conseguir me estabelecer somente como diretor autoral, assim, por exemplo, né? Assim, porque é difícil mesmo. Não é fácil, né? É uma vida... Você tem que ter um certo privilégio para conseguir viver disso. Ou você nasce rica ou você vai fazendo outras coisas até chegar o momento que dá virada, porque sempre chega o momento da virada, se você é bom, se você é boa. E aí o momento da virada chegou para mim. Então, estou bem agora, mas é muito importante. Eu sempre soube, assim, que eu nunca... Eu nunca quis me vender, assim, sabe? Tipo, ah, vou fazer... Me chamou, eu vou. Não, não é me chamou, eu vou. Entendeu? Tipo, eu só faço aquilo que eu tenho total autonomia. Se eu não tiver autonomia sobre, então não me interessa. A não ser que me faça uma proposta muito absurdamente maravilhosa. De certeza. Eu queria puxar o gancho que você falou sobre morar fora e como que é a experiência de estudar cinema fora do Brasil. Qual a diferença que lá fora... Eu digo mais na narrativa de pessoas negras mesmo. Como que é estudar fora cinema? É o mesmo nicho? Tem a questão do racismo, claro. ou você consegue em algum lugar? Eu não posso comparar muito com a situação aqui porque eu não cheguei a estudar cinema aqui. Mas, assim, é uma experiência maravilhosa. Eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência na vida, seja estudando cinema ou qualquer outra coisa. Eu fico pensando muito também hoje em dia nessa questão eurocêntrica, porque como isso valida também as pessoas, o fato de você ter estudado na Europa ou no hemisfério norte, coloca num lugar... Porque a gente é muito impressionado com essa coisa toda. A gente é muito colonizado ainda nesse lugar. Às vezes, a pessoa está estudando numa escola aqui, numa faculdade aqui, que é incrível, tão incrível quanto ou até mais. Mas como isso é considerado algo que te coloca num outro patamar por conta dessa visão colonial que a gente ainda carrega. Mas eu acho que, independentemente disso, a experiência de morar fora, de conviver com outras culturas, com aprender novas línguas, isso é muito maravilhoso. Isso é algo que não tem preço, nada pode superar uma experiência dessas, no sentido de crescimento mesmo, enquanto ser humano. enquanto pessoa que está vendo o mundo, que está descobrindo coisas, que está tirando várias camadas de pré-conceitos, sabe? Porque a gente também tem pré-conceitos em relação a muitas coisas. Nós pessoas pretas, pretas, latino-americanas, etc. Católicas, que vêm dessa cultura que é católica, sobretudo. Então, a gente carrega muitas coisas também. Acho que, quando você tem essa experiência, você se abre mais para o mundo. Você fica mais aberta, mais esperta, mais sagaz. Você tem mais de cintura, porque você lida com várias pessoas, várias culturas. Você está aprendendo línguas. O seu cérebro fica mais rápido. Você pensa mais rápido. Então, no conjunto da obra, é uma experiência que recomenda a todo mundo. Agora, o texto da cinema lá foi bacana, foi legal, mas acho que o que aprendi mesmo de cinema foi, antes disso, foi sendo cinéfila, no Rio de Janeiro, adolescente, e foi trabalhando em todas as funções possíveis, em filmes independentes da própria escola e depois em outras produções independentes, até eu ter a possibilidade de começar a fazer os meus próprios filmes. Eu acho que isso, essas duas experiências, foram até muito mais potentes do que o estudar na escola de cinema na Alemanha em si, sabe? A gente falou bastante sobre Sabrina enquanto diretora, que é o nosso maior foco aqui dentro do podcast, mas eu queria saber também do seu processo de roteiro, porque você falou um pouco sobre como você quis escrever papéis que merecessem que você atuasse, que pessoas pretas atuassem, histórias, coisas que você achasse bom, e lógico, dando protagonismo na narrativa. Mas eu queria muito saber como é que é criativo mesmo, do tipo, você é muito de pegar referências, são histórias que você vê assim na vida, ou como você falou de pesquisa, do tipo, estou pesquisando isso e tal, e você vai unindo as coisas, ou tipo, ai, sonhei, ou às vezes uma fala de alguém, como que é esse processo de roteiro? Então, não tem uma regra pra mim, assim, não tem, pode ser tudo isso que você falou, pode ser outras coisas também, cada processo é um processo, às vezes eu escuto uma música e dessa música nasce uma ideia, às vezes um tema me chama a atenção, eu quero falar sobre esse tema, como o Personal Vivator, por exemplo, que é a edição científica, não sei se vocês viram, com o Fabrício Boliveira, que é um ET que vem à terra, que é um ET preto, e ele vem à terra fazer uma pesquisa sobre o comportamento humano e tal, e ele se depara com uma mulher que reproduz todo esse projeto colonial brasileiro, que tem empregada, quase da família, essa coisa toda. e esse filme, por exemplo, nasceu da vontade de fazer crítica social em relação a essa herança colonial de babás, empregadas, profissões subservientes que muitas do mundo nem existem mais, só aqui no Brasil, por exemplo, mas ao mesmo tempo eu fiquei pensando eu não quero fazer um filme didático, eu não quero fazer um filme chato, eu não quero fazer um filme oh, estou falando sobre isso, estou falando sobre racismo, estou falando sobre questões coloniais, não, eu queria fazer um filme lúdico, divertido, na verdade eu queria fazer algo que eu divertisse as pessoas como para despistar, na verdade, para um tema mais sério, porque através do riso, da fábula, você consegue atingir muito mais as pessoas do que sendo muito didática, é chata, então aí veio a ideia de fazer uma ficção científica, de criar um personagem que é uma eterna terra para fazer essa pesquisa, que é algo absurdo, algo muito fantástico, então, e aí foi assim, por exemplo, o processo do personal viveito, veio da vontade de falar sobre um tema e ao mesmo tempo da vontade de trazer a fábula, de trazer uma leveza para esse mesmo tema, para a gente ter um equilíbrio aí, para chegar mais rápido, no coração e na mente das pessoas, para que essa mensagem chegasse mais rápido, porque é isso, é um filme que tem uma mensagem, e aí o Rainha já é uma outra história, o Rainha já tinha aquela cena final dela indo embora na Bola e do Caminhão, com aquela música que toca, que ela desatinou do Chico Buarque em versão italiana, eu via muito essa música, quando eu morei na Alemanha, um amigo meu, o DJ me deu os presentes, ou me emprestou, enfim, um CD, que eu não devolvi para ele nunca mais, enfim, um CD, que era justamente esse CD do Chico, cantando suas músicas em italiano, com produção, com arranjos do Ennio Morricone, que é o grande maestro das trilhas sonoras, do West End Spaghetti, enfim, algo totalmente desconhecido, assim, que eu fiquei louca, e quando eu ouvi essa música, eu criei essa imagem, esse vídeo-flip pessoal na minha cabeça, e eu tinha essa imagem dessa mulher, vida de Rainha da Bateria, meio arrasada, indo embora na Bola e do Caminhão de Noite, e as luzes da cidade passando atrás. Eu já carregava essa imagem comigo, e aí, quando surgiu a oportunidade de fazer o filme, eu lembrei dessa imagem, dessa música, e falei, cara, tão potente essa imagem, tão potente essa música, vou criar, vou transformar isso num filme, vou criar uma história para chegar até aí, porque eu sabia que era uma imagem tão poderosa que só podia ser a imagem final do filme, então eu falei, vou criar uma história para chegar até aí, então, o roteiro do Rainha, ele começa desse jeito, começa o filme de trás para frente, com o final já pronto. Alphazema já foi também diferente, eu também, aquela música que toca no filme, que é o Zelando, do Sérgio Ricardo, me inspirou, eu comecei a ouvir várias versões daquela música, e aí, a versão dos cariocas, que também é tocada no filme, me inspirou, eu não queria perder tempo captando recursos, entrando no edital, nada, e aí eu falei, cara, vou pensar no roteiro viável, onde a gente possa filmar da maneira mais rápida, então, vai ser uma história que vai se passar num banheiro, num banheirão, uma confusão, num banheirão, num carnaval, e aí foi, e aí eu tive a ideia, uma mulher acordando na loucura do carnaval, um boy tomando banho sem parar naquele chuveiro, ela meio louca ainda, e aí coisas acontecem, aparece de Deus, diabo, todo mundo aparece naquele banheiro, confusão, gritaria, empurra, empurra. então, o Alphazema já nasce assim, ele já vai num jogo só, mas assim, são processos e processos, eu não tenho uma receita assim, ai, eu não faço escaleta, eu não faço escaleta, nem sei como é que faço, eu faço do meu jeito, cada hora vem, a história vem de uma maneira, mas ela vem sempre, eu queria saber, ano passado você foi escolhida como presidente do Júri do Festival de Gramado, eu quero saber como que foi essa experiência para você, e se você acha que está mudando em questão de acesso para as pessoas pretas estarem nesses espaços também. É, foi muito legal, porque, na verdade, eu fui convidada para ser parte do, para ser, né, fazer parte da comissão do Júri de Gramado sem ser presidenta ou presidente, sei lá, e aí, houve uma votação no início do processo, quando todos nós estávamos lá, na primeira reunião, e aí foi sugerida essa possibilidade de eleger um presidente do Júri, né, e eu fui eleita, né, todos os membros do Júri votaram em mim. E eu fiquei muito feliz, e claro que é algo especial, acho que, não sei se mudou, não sei, às vezes eu fico com a impressão de que determinados setores, determinadas pessoas se utilizam muito dessa onda, digamos, entre aspas, que na verdade não é uma onda, de fato, é uma mudança significativa, sim, só que a gente vive num país que tem raízes muito profundas no racismo estrutural, então, é muito difícil para essa branquitude naturalizar as relações raciais de forma democrática, muitas pessoas, instituições, elas fazem, elas têm rompantes nesse lugar de, vamos colocar pessoas negras em lugares de poder, isso, aquilo, não sei o que, dá espaço, isso, aquilo, e aí, num segundo momento, elas já voltam para a normalidade, entre aspas, da supremacia branca, mas eu acho que de todo modo repercutiu bastante, eu acho que é algo que eu, pelo menos assim, nos festivais seguintes, eu percebi que teve um aumento de pessoas pretas nas composições de Uri, que são lugares de poder mesmo, e que são lugares importantes, porque ali são decididos, ali é decidido tudo, ali é decidido qual é o futuro de carreiras, de filmes, de carreiras de filmes, e essas pessoas brancas, brasileiras, privilegiadas, elas têm um olhar muito colonial, em relação à arte, elas têm um olhar muito eurocêntrico, tudo que foge disso, elas não conseguem enxergar, então, eu levando o meu olhar de mulher preta, de mulher preta que está nesse processo de descolonização do próprio corpo e do olhar e de tudo, e que tem a própria experiência do ser, de ser o que eu sou e olho o mundo de maneira diferenciada dessas pessoas, porque eu enxergo as pessoas como eu, que na maioria das vezes são invisibilizadas, então, essa mudança é muito paradigmática, porque isso muda tudo, filmes que normalmente estariam aí circulando, ganhando prêmios, ganhando dinheiro, e que na verdade são medíocres, eles não vão ter mais esses espaços, então, também é uma guerra de narrativa, não é algo tão fácil assim, é uma guerra, existe uma guerra de narrativa nesse momento, então, mas eu quero acreditar que isso tenha ajudado, sim, de alguma forma a trazer mudanças para essas posições de poder do cinema, de curadoria, de júri, de comissões de editais, etc., etc., e comissões de canais de streaming que selecionam projetos, coisas assim, daí para cima, então, acho que a gente ainda está observando, e como está esse período ainda de pandemia, está tudo ainda online, a gente ainda não tem uma noção muito grande dessa mudança, mas eu acho que ela está acontecendo, sim. bem, então, vamos finalizar aqui, então, Sabrina, novamente, agradecendo a sua presença, eu, pelo menos, eu saio aqui muito lisonjeada, assim, com a sua presença e tudo que você trouxe quanto aprendizado, né, da sua trajetória, assim, é muito importante para mim estar aqui nessa sala com mulheres, assim, especialmente com você, compartilhando tudo que você tem de incrível, que anda mostrando esse olhar, tirando esse olhar mais colonizador, né, tentando criar narrativas que possam descolonizar, assim, o olhar das pessoas do Brasil, né, e do mundo, claro. Eu não sei se você quer indicar alguma coisa para os nossos afro-ouvintes, se você quer passar suas redes sociais também, para eles começarem a acompanhar seu trabalho, então, fica à vontade para falar aqui, se você quiser. Tá, olha, eu estou em todas as redes sociais, no Instagram eu sou arroba sabrinafidalgoo, tem dois O's no final, eu tenho umas homônimas espalhadas pelo mundo e nem sempre eu consigo pegar o meu sabrinafidalgo, né, como nome principal, então, no Instagram eu estou com dois O's para ser diferenciada delas, eu tenho que fazer um filme sobre isso, sobre as minhas homônimas, e no Twitter eu sou sabrinafidalgo, consegui correr, chegar na frente delas, eu sou sabrinafidalgo, Facebook, o meu Facebook é meio fechado, mas, enfim, está lá, sabrinafidalgo também, e eu tenho um site que é sabrinafidalgo.com, lá tem resumos, tem links, tem coisas bacanas, assim, para quem quiser saber mais, quem quiser me contar enfim, para palestras, para, enfim, jobs, isso e aquilo, projetos, tem que contatar a Casa é Fala, que é a agência que me representa, indicação de filmes, de música, cara, eu, assim, eu nem sempre estou com indicações, assim, atualizadas no sentido de, ah, é o que está acontecendo agora, às vezes eu estou ouvindo músicas, estou vendo filmes que já, já meio que já passaram, mas eu, sei lá, eu estou vendo agora, enfim, mas eu vou indicar o que eu estou curtindo, eu acabei de começar a ver a segunda temporada de Pose, que é uma série sobre o surgimento da cultura da Boogie em Nova York, no final dos 80, início dos anos 90, com pessoas pretas e mestiças, enfim, e que é maravilhosa porque ela é, o elenco todo é trans, né, a maioria das atrizes são mulheres trans e é foda, assim, é um roteiraço, assim, essas atuações incríveis, eu estou passada com essa segunda temporada, estou amando, recomendo. eu ainda não me recuperei dessa segunda temporada. Pois é, comecei a ver, eu nem sabia que estava na Netflix já, descobri, anteontem, fiquei em choque, comecei a ver, falei, meu Deus do céu, porque eu terminei a primeira temporada chorando, né, então, eu fiquei muito abalada quando eu descobri que a segunda temporada ia demorar para chegar no Brasil e aí, eu dou de cara com isso ontem e estou, anteontem, estou louca, vale muito a pena, vale ver a primeira temporada e a segunda, né, enfim, está tudo no Netflix e, música, cara, eu estou ouvindo muitas coisas, deixa eu pensar aqui, eu estou ouvindo, ah, vou indicar Jorge Ben, não é nem o Jorge Benjorn, não, é Jorge Ben, quando ele ainda era Jorge Ben, assim, acho que vocês têm que entrar no Spotify e ouvir tudo do Jorge Ben, acho que ele é, ele é um dos maiores gênios do mundo, assim, sabe, tipo, ele é o cara, ele é a própria cultura brasileira personificada, assim, ele é o que é de mais chique, de melhor em termos de música que a gente tem aqui nesse país e é um grande artista que sempre referenciou a herança africana, né, enfim, a nossa cultura, coisa do candomblé, etc, etc, eu acho ele bem subestimado, assim, o Jorge Benjorn, acho que o Jorge Benjorn era para a gente estar, assim, glorificando de pé, sabe, eu acho que tem que ir lá no Spotify e escutar o primeiro, o primeiro álbum dele, né, que é o, que é o Samba Esquema Novo, que traz já o, o Mais Que Nada em uma série de, de, de hits, enfim, Chove Chuva, é, eu acho que tem uma época, assim, tipo, esse Jorge Benjorn começa aí em 63 e vai até mais ou menos 80, assim, sabe, todos os discos do cara são obras-primas, assim, então, eu recomendo. Filme, é, deixa eu ver, filme, é, eu vou recomendar, eu vou recomendar o, o Atlantique da Mati Diopi, que a gente também está na Netflix, e que é muito foda, é uma visão muito interessante, assim, sabe, puta artista ela, assim, maravilhosa, tem linguagem, é uma diretora que tem, tem o estilo dela, você já reconhece o estilo dela, assim, tem proposta estética, tem tudo, tem atuações incríveis, é, maravilhoso, e, né, Senegal, Dakar, por um olhar muito mais interessante do que o que a gente está acostumado a ver quando gente branca faz filme na África, então, é o que é mais moderno, eu acho. Sim, exatamente. Bem, eu acho que essas são minhas dicas. Obrigada mesmo, Sabrina, muito especial. Eu que agradeço, meninas, obrigada por terem me convidado, uma honra muito grande, um beijo, até a próxima. Tchau,